Nem mesmo as crianças e o Sobe Escada com Carrinho de Bebê impediram essa pedagoga de aproveitar a oportunidade. Eu cheguei aqui cedinho, sete horas, estamos aqui e vamos conseguir o emprego. Viu Maria Barbosa nunca teve a carteira assinada e viu no evento uma oportunidade de trabalhar. E se a fé move montanhas, ela espera sair daqui com boas notícias. Trabalhava ambulante, eu trabalhava para mim mesma. Agora a senhora busca uma colocação mais segura? Segura, melhor, porque a gente vai chegar na idade, tem que ter mais segura. O evento da Associação Brasileira de RH em parceria com o Sesc Senac está oferecendo mais de 3 mil vagas. Além da recolocação no mercado de trabalho, o evento visa capacitar os interessados para que eles possam permanecer nos empregos. O Senac oferece hoje mais de 1.111 cursos em todas as áreas, muitos cursos com a gratuidade que a gente oferece. Por exemplo, toda a rede hoteleira, bar, restaurante de Goiânia, toda a mão de obra da cidade está sendo capacitada gratuitamente pelo Senac. Mais de 24 empresas estão cadastradas e com vagas em aberto. Aqui o candidato recebe esse folheto com as oportunidades de trabalho. Cadastra o currículo e aguarda a pré-seleção. A expectativa é receber mais de 25 mil pessoas nesses dois dias. A intenção é manter um fórum permanente de vagas para que a economia do Estado seja movimentada. Somente com geração de empregos nós teremos mais consumo e com mais consumo a gente pode criar um círculo virtuoso de geração de novos empregos. E entendemos que com um fórum permanente de geração de empregos, ou seja, um fórum que preocupe sempre em melhorar e aumentar ou fomentar a economia, é que a gente vai conseguir com que o Estado volte a crescer e que assim novos empregos possam ser gerados.